Oi pessoal, eu sou a Anne Quando meu canal chegar a 10 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio e o prêmio vai ser um relógio, tá? Eu vou dar opções para o sorteado escolher o relógio E tem mais, eu só vou comprar o relógio quando eu fizer o sorteio Eu vou fazer o sorteio, vou sortear um ganhador e o ganhador vai escolher o relógio e eu vou comprar o relógio que o ganhador escolher Mas eu vou dar opções para o ganhador escolher o relógio, tá? E eu vou enviar para a casa da pessoa, a pessoa não vai precisar pagar nada, nem frete, nem relógio, nem nada É totalmente de graça O que você vai precisar fazer é só se inscrever aqui no canal E quando ele chegar a 10 mil inscritos, eu vou fazer o sorteio Nesse vídeo eu vou falar sobre você não conseguir cadastrar a sua chave Pixi em algum aplicativo aí que você tenha E também vou falar sobre portabilidade de chave Pixi Então, a primeira coisa que pode estar acontecendo para você não conseguir cadastrar a sua chave Pixi em algum aplicativo Sem importar o aplicativo, vamos falar diretamente sobre chave Pixi, tá certo? Eu estou no aplicativo lá no banco, mas como eu disse para vocês, isso não importa Então, o que acontece? Pode ser que essa sua chave já esteja sendo usada em outro aplicativo, tá? Geralmente, quando a gente cadastra uma chave Pixi, principalmente se for nos grandes bancos, se for tipo Itaú, Caixa, Bradesco Enfim, eles mandam você colocar todas as suas chaves disponíveis O que são essas chaves disponíveis? São o número de telefone, o CPF e o e-mail Então, pode ser que em um banco só você esteja cadastrado essas três chaves E se isso acontecer, você não pode cadastrar mais essa chave em outro banco Tipo assim, eu vou te explicar Vamos supor que você cadastrou o seu CPF no banco do Itaú Aí você não pode querer receber no banco da Caixa com o seu CPF, entendeu? Porque não é permitido ter a mesma chave em dois bancos diferentes, tá certo? Então, o que você precisa fazer? Você precisa fazer a portabilidade dessa chave Então, você precisa pegar a chave, o seu CPF do Itaú E colocar no aplicativo da Caixa Para você poder receber como CPF no aplicativo da Caixa, certo? Eu só estou dando exemplos, tá? Só para ficar mais ilustrado para vocês entenderem Isso você pode fazer em qualquer aplicativo que você estiver usando, certo? Você pode ter cadastrado o seu CPF no aplicativo da Caixa E lá no aplicativo da Caixa eles informam que você tem que fazer a portabilidade O que é a portabilidade? A portabilidade é você ir no aplicativo do Itaú Que é onde a gente está supondo que está o seu CPF, chave Pix Vai no banco do Itaú Aí você entra no aplicativo E lá dentro você vai excluir a sua chave Pix Que seria o seu CPF, tá? Aí depois que você excluir a sua chave Pix desse banco Aí que você pode cadastrar a sua chave Pix no banco da Caixa, entendeu? Vai estar liberado Eu vou tentar ilustrar mais essa parte para vocês entenderem melhor Para você cadastrar a sua chave tem dois modos Se ela já estiver colocada em um outro banco Você pode excluir ela diretamente lá do banco onde ela está E colocar ela no novo banco Ou se não você pode adicionar ela primeiro no novo banco E depois excluir ela do banco antigo Basicamente é você abrir sua área, área Pix Aí você procura onde está a minha chave Ou registrar a chave No meu caso aqui está configurar Pix Eu entro Logo aqui informa que eu tenho duas chaves cadastradas Eu entro E aqui está me mostrando que eu tenho o meu e-mail E o meu celular cadastrado aqui na Nubank Se eu quiser pegar esse meu e-mail E colocar tipo, vamos supor, no banco do Brasil Vamos supor que eu tenho conta lá e quero cadastrar O meu Pix lá do meu e-mail No banco do Brasil Aí eu tenho que excluir aqui Da Nubank E depois adicionar lá no banco do Brasil Ou se não, vice-versa Eu adiciono primeiro o meu e-mail lá no banco do Brasil E depois eu venho aqui e excluo do aplicativo da Nubank Tá certo? Aí clica nas três bolinhas Isso vai variar de banco para banco, tá gente? Não significa que todos eles vão ser essa mesma configuração Porque sempre varia Mas o resultado no final é o mesmo, tá? Aí aparece aqui para me compartilhar Criar QR Code e excluir Aí eu vou e excluo ela aqui E adiciono no novo banco Mas se por acaso eu pegar essa minha chave Eu vou abrir outro aplicativo Agora eu estou no aplicativo do Itaú Entrei na minha área Pix E tem aqui em minhas chaves Eu entro E logo aqui em minhas chaves Pix Já aparece o meu CPF Que no Itaú é o meu CPF Aí para me colocar o meu e-mail aqui Para me receber com o e-mail aqui no Itaú Eu teria que apertar a linha em cadastrar a chave E colocar o meu e-mail Aí eles iam me perguntar sobre a portabilidade Porque eu ia ter que trazer da Nubank para cá para o Itaú Eu vou mostrar na prática como é que isso funciona Decidi te mostrar na prática como é que isso funciona, tá? Então presta atenção Entrei aqui no meu aplicativo do PicPay E eu quero cadastrar Vamos supor assim minha chave Pix Que vai ser o meu celular Mas o meu celular eu já estou usando lá no Nubank, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso adicionar ele aqui Vou mostrar para vocês Eu pego aqui meu celular Clico em cima Ele vai pedir para validar com o código Confirmei o código Digitei minha senha E já apareceu aqui para mim fazer a portabilidade Que é justamente como eu disse para vocês Essa minha chave Pix está lá na Nubank Então para mim trazer para cá Eu tenho que fazer a portabilidade Aí eu clico aqui em fazer portabilidade Aí diz que a portabilidade está em andamento Ele diz que para mim concluir É para mim confirmar a mudança por lá Pelo aplicativo onde está cadastrada a minha chave Em até 7 dias Aí ok, aperto aqui Agora a gente vai lá no aplicativo da Nubank Aqui na Nubank já apareceu direto Perguntando se eu quero usar essa minha chave Pix Em outro aplicativo E perguntando aqui embaixo Manter na Nubank Ou usar a chave em outro aplicativo Quer dizer em outra conta Aí eu coloco em usar em outra conta Digito a senha E pronto Aqui na Nubank agora só está uma chave Pix Vamos lá no PicPay Pronto A minha portabilidade já foi concluída Ele informa aqui Portabilidade concluída Agora você já pode usar a sua chave Pix No PicPay E o meu telefone já vai aparecer aqui Como chave cadastrada no PicPay Normal Voltei aqui para o aplicativo da Nubank Então para você saber Onde está cadastrada essa sua chave Você vai em transferência Aí na sua área Pix mesmo Eu só tenho um centavo aqui Você digita uma chave Pix E aperta aqui em transferir Vai aparecer aqui Onde que essa chave está cadastrada Aqui ó Instituição Aí vai aparecer a instituição E o nome onde está cadastrada Essa chave Pix Aí você vai saber Onde é que essa chave está E dá para você ir lá nesse banco Entrar Excluir a sua chave E aí essa chave fica livre Para você colocar ela onde quiser Eu espero que isso tenha te ajudado Se ficou alguma dúvida Comenta nos comentários Que eu respondo Os links das minhas redes sociais Estão todos aqui embaixo No box de informação Se inscreve no canal Deixa o like Até o próximo vídeo Um big beijo Quando meu canal chegar a 10 mil inscritos Eu vou fazer um sorteio O prêmio vai ser um relógio Eu vou dar opções Para o sorteado Escolher o relógio E tem mais Eu só vou comprar um relógio Quando eu fizer o sorteio Eu vou fazer o sorteio Eu vou sortear um ganhador E o ganhador vai escolher o relógio Eu vou comprar o relógio Que o ganhador escolher Mas eu vou dar opções Para o ganhador escolher o relógio E eu vou enviar para casa da pessoa A pessoa não vai precisar pagar nada Nem frete, nem relógio, nem nada É totalmente de graça O que você vai precisar fazer É só se inscrever aqui no canal E quando eu chegar a 10 mil inscritos Eu vou fazer o sorteio